Meu povo lindo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Gleide Nisse. Hoje é dia da gente fazer aquele vestidinho lindo, maravilhoso, espetacular, ou pelo menos a gente começar aquele vestido. Mas se você não é inscrito nesse canal, se você não sabe do que eu tô falando, minha querida, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like e ativa as notificações, clica no sininho pra você não perder nada. A gente tá voltando nos nossos trabalhos com miniatura e logo, logo a gente vai, como é isso, já tô voltando e voltando em grande estilo. Quer pedir desculpa pessoal que não teve a live por conta da chuva, não tinha como prever que ia chover e eu achei que a chuva ia passar logo, mas a chuva não passou e acabou que a live foi adiada. Mas não tem problema nenhum, semana a gente faz a live, ok? Bom, vocês já viram aí a lista dos materiais, já viram o passo a passo como fazer o molde e a gente agora vai executar o nosso vestido. A moça que vai ganhar é essa moça aqui, vocês já estão acostumados a ver ela. Se vocês não estão sabendo, esse top aqui eu fiz lá no meu canal e essa pantacurta que ela tá vestida também fiz lá no outro canal no Via de Leite. Bora que bora, vamos lá pra minha lista dos materiais aqui, que eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá, esse molde aqui é o molde que eu vou usar pra executar o meu vestido. Eu ensinei a fazer aqui no último vídeo, ensinei também a fazer as alterações. Essa marcação verde aqui, eu vou dobrar ele no meio. Essa marcação aqui, daqui pra cima, é a nossa parte de colete. Parte das costas é essa daqui. Eu vou seguir essa marcação inferior aqui embaixo. Quem quiser fazer frente e costas com a mesma formato com decote em V, pode fazer numa boa. Eu não vou fazer porque eu não gosto muito de decote muito grande na lateral. Então, eu vou trabalhar frente e costas dessa forma. Quem quiser trabalhar, e a gente só vai trabalhar em tubular um pouquinho mais adiante, tá ok? Então, como que eu vou começar? Eu vou começar a minha peça a partir dessa altura. Trabalhar a parte do colete, os dois lados do colete da frente. Vou começar a minha peça. Vou emparelhar aqui, vou marcar nas costas também a mesma altura da frente, tá ok? Faz a mesma marcação de altura aqui, que é logo abaixo dos seis. Vou marcar aqui na parte das costas. Trabalhar também, como as minhas costas têm uma abertura nas costas, pra ficar mais fácil de vestir. Vou fazer a mesma marcação nas costas, vai trabalhar frente e costas separadas, os dois coletes. Em seguida, a gente vai trabalhar pro comprimento da saia. Posso trabalhar em tubular? Pode, mas eu vou trabalhar ainda e volto até chegar nessa altura aqui, que eu não termino a minha abertura aqui, tá? Aí daqui pra baixo eu vou trabalhar em tubular e em seguida fazer o babado. Pra minha miniatura, preste bem atenção, eu vou usar esterlina número 10, que é essa daqui, é uma agulha marcelizada. Ela é maravilhosa, ela é muito fininha, muito delicada. E vou usar a minha agulha 0.6. Você deve usar o fio da sua preferência e o que você achar melhor, e use a agulha indicada pelo seu fabricante. Eu tô rodando há bastante tempo pra não usar essa linha exterlina 10, porque não é uma linha muito comum da gente achar. É uma linha bem cara até, tá? Ela é bem delicada, olha só. E é essa aqui, ó. Ela é da Colts, é a agulha 10. Ela é bem mais fininha do que as outras. Eu tô procurando se ela tem o tex. Tô procurando o tex dela, pronto, ó. O tex dela é 120, tá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O tex dela é 120, eu tô usando a cor branca. É essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é essa daqui, ó. Ela é bem brilhosa, bem legal. No rótulo diz que a agulha indicada é a 1.75 ou a número 2. Eu não vou usar porque eu não gosto muito de trabalhar com filme, deixar muito, acho que vai ficar muito grosso. E eu já testei, dá pra trabalhar com a 0.6 numa boa, que a minha peça vai ficar perfeita, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha, vou começar pela parte da frente. Eu vou começar com uma correntinha que tem exatamente essa medida aqui, ó. Daqui até aqui, ok? Vou fazer aqui a minha correntinha e já volto. Olha só, vou colocar aqui em cima, ó, tá vendo? Da minha marcação aqui, ó, tá exatamente com a medida que eu preciso. E agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto. Vou fazer uma. Pera. Vou fazer três correntinhas pra subir. Uma. Ai, não tô nem vendo a ponta da agulha. Uma, duas, três aqui. Laço minha agulha, um ponto alto pra cada correntinha da minha base. Essa é a minha primeira carreira. Tá? Desta forma. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha base. Lembrando que, fiz um lado, eu vou fazendo e vou anotando pra que eu repita exatamente idêntico do outro lado. E lá vai o galo. Parece mentira, meu povo, mas ele só canta quando eu tô trabalhando nesse canal aqui. No vídeo de lei dele nem chia. Parece que ele gosta de vocês, tá? Vou botar mais essa carreira aqui e já volto com vocês pra próxima. Fiz aqui o comecinho, comecei, ó. Deixa eu inclinar um pouco mais a câmera. E dar um zoom pra todo mundo conseguir ver lá, ó. Pronto, ó. Colocar aqui em cima. E eu vou sempre seguindo as minhas medidas. Tá vendo? Tá do mesmo tamanho? Tá vendo aqui, ó? Do mesmo tamanho. Agora, você vai anotar aqui. Aqui eu vou diminuir e aqui eu vou aumentar. Eu vou ter que separar o que é o lado da capa e o que é o lado do decote. Eu sempre prefiro fazer o lado de cava, começar pelo lado da capa, pelo lado tem que aumentar. Depois eu faço o outro lado, ok? Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Faço mais um ponto aqui no mesmo ponto da minha base. E sigo com um ponto pra cada ponto da minha, do meu... Um ponto pra cada um aqui, ok? Fez o primeiro lado, anota tudo. Quantas carreiras você levou, quantos pontos foi no começo, quantos pontos foi ficando. E faz o outro lado a partir dele. Como nesse caso aqui a gente só tem ponto alto no coleto vestido, não acho necessário você fazer essas anotações todas ou duas, não. Vai fazendo e vai medindo. Anota só a carreira inicial e vai fazendo as demais e medindo e conferindo sempre, ok? Gente, é muito macia essa linha. Quem quiser fazer com ela, pode fazer numa boa. Mas te prepare, tá? Porque é no mínimo 21 reais um novelinho desse. Aqui, pelo menos aqui na região onde eu moro, tá? E quando eu tiver faltando três pontos pra finalizar a minha carreira... Um, dois, três, eu faço ponto folha. Todas as minhas diminuições são sempre em ponto folha, tá? E você vai diminuir de acordo com o que você quiser aí que a sua peça, como você quer, quer que fique a diminuição da sua peça. O ideal é que você aumente de um lado o tanto que você tirar do outro. Pra um diminuir a quantidade de pontos, tanto assim, tá? Faço uma, duas correntinhas. Faço mais um ponto folha, porque eu quero que diminua desse lado aqui. Tá? Dessa forma aqui, ó. Sigo com um ponto pra cada ponto de base. Aí, eu tirei três pontos? Eu aumento três pontos no outro lado, porque eu quero que ele fique inclinadinho, tá ok? Aí, eu vou saber que eu tô fazendo a cota direita, depois a cota esquerda, e depois é só unir todo mundo. Tá bom? Desse jeito aqui, ó. Trabalhando. Lembrando que você vai seguindo o seu molde. Vai fazendo e vai medindo lá o tanto que você achar que precisa, tá ok? Vai fazer duas peças iguais a essa. E na sequência, a gente vai fazer a parte das costas, tá bom? Desculpem aí, se às vezes a mão sai do meio da tela. Da tela, a gente vai pro meio de lado, é porque eu tô meio desacostumada de gravar. Cheguei aqui, eu faço um, dois, três. O tanto que eu tiro de um lado, eu aumento do outro. E eu venho novamente aqui na minha peça, no meu molde, e meço, ó. Tá vendo? Tá vendo que ele tá seguindo o mesmo formato, ó? Tá vendo que aqui no decote já começou inclinando? Uma próxima carreira, eu já vou fazer aqui a altura da cava. Você vai trabalhar seguindo as suas especificações, as suas medidas, tudo aí do seu molde, pra ela ficar no ponto certo. Ok, ó. Chegando a altura da cava, ó. Retinho aqui. Fazer mais uma carreira, já vou. Seguindo aqui o nosso molde, tá? Eu vou ter que parar daqui, gravar daqui a dois minutos, porque tá bonito pra gente. Eu vou só mostrar pra vocês, olha só. Tá vendo que ele tá ficando exatamente com o mesmo formato? Tô exatamente na altura da cava. Eu vou trabalhar daqui até essa marcação da cava, ok? E vou indo e voltando. Sempre mantendo a diminuição aqui. Por que que eu tô tendo que manter a minha diminuição? Porque eu quero que esse decote fique inclinado. Eu vou conseguir diminuir em dois? Três, na verdade? Não, eu vou diminuir só dois, porque eu não quero que diminua muito rápido, porque eu não preciso ficar muito inclinado, e não ficar com essa largura de ombro que eu quero, ok? Eu vou mostrar pra vocês agora como que tá lá. Olha o céu que tem aqui fora. Isso. É porque ontem a noite choveu de 7 às 11. Agora já tá desse jeito de novo. Então, parar de gravar, porque aqui já tem sinal de trovão, relâmpago. Aqui a gente não disse que tem raio, porque a gente só tem relâmpago mesmo, mas olha, tá desse jeito aqui, ó. Tá começando o ventinho da chuva. Parar de gravar, quando vou passar eu volto. Na chuva deu uma treguinha, fiz a minha diminuição. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto da minha base. Vocês viram aí como que tava, gente? O tempo. A chuva passou agora. Tô voltando. Mas não tá muito diferente lá fora não, gente. Tá quase a mesma coisa. E já já provavelmente vou ter que parar novamente, tá? O ponto tá bem pequenininho. Tá quase como se fosse feito com linha de despontar. Eu vou procurar uma base de despontar aqui pra mostrar pra vocês. Que tá bem piquitítico mesmo. Quanto mais apertado você deixar o ponto, mais menor ele vai ficando, tá? Tô conferindo aqui no meu molde, então onde eu tenho que ir. Eu não fiz alteração nesse molde, eu não fiz um molde cortado, porque eu queria manter a minha peça, tá vendo? Até aqui, tá vendo? Esse ponto. Aqui eu vou fazer um ponto folha pra diminuir. Siga sempre. Diminuições, aumentos, tudo deve ser seguindo o seu molde, tá? Não fuja ele não, tá ok? Uma, duas correntinhas. Eu vou fazer um ponto folha só com um ponto aqui. E vou voltar pra trás. O que que acontece se eu deixar de fazer ponto folha no lado do decote? Minha peça vai deixar de estar inclinada. Simples assim. E aí você vai ter um pequeno probleminha na hora de executar o seu trabalho, tá ok? Se você deixar de fazer ponto folha. Faça pontos folhas menores, isso já vai ajudar bastante, tá ok? Mas ali pra cima a gente vai precisar fazer um aumentinho, um aumentinho, um aumento menorzinho, tá? Fazer aqui. E aqui. Fiz uma diminuição só de dois pontos. Vou virar meu trabalho. Uma, duas correntinhas pra subir. Faço outra diminuição de dois pontos. De um ponto só. Um ponto pra cada ponto da minha base. Nesse ponto aqui eu não vou mais diminuir ninguém. Vou manter porque eu quero fazer a cava. Tá? Trabalho em todos os pontos. E vou medindo aqui no meu molde sempre. Pra ter certeza que eu tô fazendo a coisa certa. Tá vendo, ó? Como que tá ficando. Olha só. Tem que ir seguindo o molde. Se ficar um pouquinho diferente. Não tem problema. A gente vai colocar a aumenta. A gente conserta. Tá vendo, ó? Agora aqui em cima eu preciso manter essa largura pra chegar aqui em cima. Tá vendo aqui? Olha. Deixa eu ver se eu consigo focar. Pra ver. Deixa eu ver um pouquinho. Nós vamos dar uma grande. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá um pouquinho menor o meu crochê. Então daqui pra cima eu vou trabalhar igualzinho. Não vou aumentar nem diminuir nada. Ok? Pra manter a mesma medida. Vou fazer somente uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto pra cada ponto de base. Faça seguindo o seu molde e suas medidas. O outro lado deve ser executado exatamente igual a esse aqui. E você vai reservar. Porque aí a gente vai trabalhar as costas. Ok? Eu vou fazer o outro lado. E vou fazer... Deixa eu me ligar aqui de novo. Tá ficando certo. Ó. Próxima carreira eu vou fazer um aumentozinho. Porque eu tenho essa curvinha pra cá. Tá vendo? Ó. Que eu também a curvinha. Eu vou manter essa mesma largura aqui. Eu vou manter aqui. Eu não vou diminuir mais ninguém. Uma, duas, três aqui. Ponto alto aqui. Pra cada ponto da minha base. Dessa forma. Aqui. E aqui no último eu vou aumentar com dois pontos. Um. Dois. Dessa forma. E vai ficar. Vai notar que a nossa cava ficou bem arredondadinha, tá? Mais ou menos seguindo o mesmo formato do molde. Ela tem que seguir o formato do molde que você tá usando. Tá bom? De jeito certinho. Tá vendo? Fazer o meu outro lado igual a esse. Em seguida. A gente vai fazer as costas. Tá bom? Vou fazer esse aqui. Fazer o outro igual a esse. E volto com vocês. Pra executar as costas. Ela vai ficar exatamente este jeito aqui. Quando você terminar de fazer a parte da frente. Tá? Não se preocupem com o tamanho do decote. Porque aqui no centro tem aquele square. Que vai fechando aqui o decote. Tá ok? Todo assim em ponto alto. Bonitinho. Agora a gente vai trabalhar a parte das costas. Pra poder emendar. Cabeça daqui. Porque. É assim. Tá? Tudo de jeito aqui. Vou pausar e já vou. Olha só. Aqui tá a parte das costas. Que eu falei pra vocês. Deixa eu fazer igual a frente. Duas partes. Direita e esquerda. Que eu quero manter uma abertura no meio das costas. Aqui tá a minha marcação. Tá? Na mesma altura da parte da frente. Tá vendo? Tá em linha reta com a parte da frente. Tá? E agora eu vou começar. Como essa parte das costas aqui tem exatamente a mesma medida da frente. Eu vou começar do mesmo jeito. Vou indo e voltando. Mantendo aqui só a diferença aqui. Nesse aqui eu fiz um decote. Fiz esse corte diagonal. Nas costas vai ser reto. Tá? Todo aumento que eu vou fazer vai ser só de um lado. Tá bom? Vou fazer as minhas correntinhas e já volto. Pra vocês verem como que fica. Tá vendo aqui ó. Tá exatamente com a medida que eu preciso. Deixa eu dobrar no meio, né? Esse aqui dobrado no meio. Só metade que eu vou trabalhar. Esqueci de botar a fita nesse aqui pra ficar mais fácil. Não tem problema não. Depois eu ponho. Ó. Tá vendo aqui ó. Totalmente a medida certinho que eu preciso. Tá vendo que a câmera tá muito pra cima, né? Tá muito pra baixo. Pronto. E agora eu vou manter. Nesse lado aqui eu mantenho reto. Esse aqui eu vou fazer inclinação. Nesse caso aqui. Como eu não tenho que fazer diminuição. Eu vou trabalhar. Optar por começar a pressão aqui que é o lado reto. Uma, duas, três correntinhas. Minha câmera tá desfocada. Mas não tem problema. Foca aqui. Camerazinha querida. Um ponto pra cada ponto da minha base. Bem racinho assim, tá? Gente, o ponto tá ficando bem pequenininho. Tá ficando bonito. Eu tô gostando pelo menos, né? Mas isso quando partir pra um ponto do corpo do vestido da saia vai ficar tão bonito como eu tô querendo. Ok? Só lembrando que se você quiser estar com o outro lado da frente, pode fazer uma boa. Tá bom? Quando chegar na lateral a gente faz os aumentos igual a gente fez na parte da frente, tá? Eu vou fazer aqui o meu e já volto. Chego na lateral aqui eu faço os aumentos. E sigo. Aumentos, diminuições, pulagem de pular ponto e tudo mais. E uma dica, sempre que você for fazer uma cava, faça de tudo, mais de tudo mesmo pra você chegar no ponto da cava voltando. Daqui do meio das costas voltando pra lateral, tá? Porque aí fica mais fácil de você fazer e partir acabamento. E por mais, evita que você tem que fazer ponto baixíssimo e tudo, tá? É só uma diquinha. Vale não só pra miniatura, mas pra peça em tamanho real também. Aqui na lateral. Um. Dois. Mais um pontinho aqui, que eu vou fazer o aumento logo com três pra ficar mais fácil. Ok? Viro. Uma, duas, três correntinhas. Mais um, dois pontos aqui no mesmo ponto de base. Um. Dois. E um ponto pra cada ponto da minha base até chegar do outro lado. Dessa forma. Olha só. Quando você estiver fazendo o da parte das costas, muito cuidado com os aumentos pra eles não passarem muito do lugar que tem que ser, tá? Aqui nas costas, a diminuição é um pouquinho diferente da frente. Você vai notar que a cava das costas é um pouquinho mais rasa. Você vai notar que a das costas da frente é mais cavada e a da frente é um pouquinho mais rasa. Então, aqui nas costas, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar pontos por fazer igual eu fiz na frente. E vou fazer diminuição em ponto folha. Uma. Duas correntinhas. Bem justinhas aqui, que eu tô usando uma linha mais fina, né? Puxo metade do primeiro. Vou fazer a diminuição de ponto folha. Metade do primeiro. Metade do segundo. Ai, coisa linda. Puxo aqui. Pronto. Finalizo aqui. E sigo um ponto pra cada ponto da minha base. Até eu ter chegado na medida mais estreita da minha cava. Ao contrário da parte da frente, nas costas eu não preciso me preocupar tanto com fazer curva, não. Tá, ó. Olha só. Preciso me preocupar com essa altura aqui, que é a altura do meu decote das costas, em vez de acabar de cima. Minha marcação do decote das costas é essa aqui. Então, eu vou trabalhar em linha reta. Vejo se quantas diminuições eu tenho que ter pra fazer essa curva aqui, tá? Se eu não tô enganada, pelos meus cálculos, são duas carreiras de diminuição, porque eu fiz no outro vestido. E como é mais ou menos a mesma medida, a gente já tem mais ou menos a noção. Só lembrando, minhas, que vocês não precisam ficar reféns dos moldes, nem dos... Pra vida inteira, tá? Isso aqui é até você ter prática suficiente pra executar uma peça sem precisar. Aprender verificando as medidas do seu cliente, tá bom? Basta que você tenha essa noção do que você tá fazendo, tá ok? Vou fazer isso aqui, até chegar aqui. E vou voltar e fazer diminuição até eu ter feito essa curva. Quando eu tiver feito essa curvinha aqui, ó, eu vou trabalhar em linha reta. Peraí que eu já volto. Bora lá. Olha só. Como eu tô fazendo a miniatura, gente, seguir curvas é muito difícil, mas a gente vai tentando o que dá. Cheguei aqui, eu não preciso mais fazer diminuições, porque eu quero manter minha peça em linha reta aqui, que lá no ponto vai ficar reto. Eu vou ter que fazer diminuição pra cá, pra dar diminuição do decote. Lembrando que eu tenho que estar com a minha peça com a mesma medida da frente. O ombro tem que estar exatamente com a mesma medida da frente. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas aqui. Um ponto pra cada ponto da minha base. E lá na pontinha desse lado de cá, que aqui é o meio das costas, eu vou ter que fazer a minha diminuição pra fazer o decote. Toda peça que a gente vai fazer, diminuições e aumentos tem que ser exatamente feita da mesma forma. Com ponto folha pra fazer a diminuição e ponto leque pra fazer os aumentos. Simples assim. No caso aqui desse decote das costas, eu sou meio chatinha. Então, eu vou fazer uma coisa do meu jeito, tá? Eu não vou seguir muito, muito, muito o molde não, porque esse molde aqui, frente e costas ficaram com a mesma altura de ombro, tá? E eu não sou muito fã desse aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu não preciso nem fazer ponto folha aqui pra ficar com o formato que eu quero. Eu vou aumentar uma carreira aqui nesse ombro. E agora, chegou o momento... Desculpa aí. De coincidir ombro com ombro. Eu vou ver se meu ombro aqui tá igual com o outro, ó, tá vendo? Não tá. Então, tem... Esse aqui, essa aqui é a minha parte da frente, ó. Vou ter que coincidir ombro com ombro aqui, ok? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ponto folha, esse aqui, pra ficar com a mesma medida de pontos. Aliás, eu tenho que contar quantos pontos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu contar quantos pontos eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, exatamente esses dois últimos aqui, eu tenho que fechar eles em ponto folha pra ficar com a mesma medida. Ok, ó? Ué. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar esse, esse aqui em ponto folha. Um, dois, aqui, três, aqui. Vou vir aqui. Lembrando que eu tenho coincidir lateral com lateral, decote com decote, tá? Meio da frente com meio das costas e vamos embora. Vou lançar minha agulha. Pronto, ponto, ponto, pronto, alto, ponto alto aqui nesse lado de cá. Lembrando que a partir da próxima, eu vou fechar ponto baixíssimo do lado de cá. Lembrando que essa costura que eu tô fazendo fica pelo lado do avesso. Puxo aqui ponto baixíssimo. E eu vou repetir o mesmo outro jeito do outro lado das costas. Vou costurar as laterais da minha peça, por um motivo bem simples, porque eu preciso trabalhar em tubular na próxima etapa. E eu vou fazer essa união aqui do meu ombro, idêntica, de um lado e do outro. Ok, ó? Só preciso organizar essas pontas. Olha só. Fiz a união em cima do ombro, tá? Costura tá aqui pra dentro, que eu acabei de fazer a minha costurinha. Eu vou costurar aqui a minha lateral. Eu vou começar de baixo, de cima pra baixo, tá? Tem que ficar rente aqui na base. Ok, ó? Fica desse jeito aqui. Vou fazer o outro lado todinho bonitinho. E aí a gente vai tá com a nossa peça em duas partes. Aí a gente vai emendar com a próxima carreira, com a próxima etapa. Eu queria muito que ficasse tudo no mesmo vídeo, mas eu vou parar esse vídeo por aqui. Próxima etapa a gente vai fazer o corpo do vestido. Talvez sejam três vídeos. Esse agora é onde eu fiz essas duas partes do colete. Próximo vídeo fazendo a etapa secundária, que é emendando aqui embaixo. E por último, a parte da saia e o acabamento. Ok? Eu quero agradecer o carinho e a atenção de todo mundo. Dizer pras amigas que tô fazendo miniatura assim. Quando eu volto todas as miniaturas, porque são mais rápidas de serem feitas. A gente vai poder fazer peças mais elaboradas. E todo mundo pode fazer. Não jogue fora os seus moldes de vestido, os moldes básicos de vestido. Jamais. Use eles à vontade. Eles vão ser muito úteis em peças que a gente vai fazer futuramente. Pra fazer peças em crochê irlandês, peças mais sofisticadas, peças mais simples. Use-os, tá? Guarde-os com cuidado, com carinho. Faça em TNT, se for o caso. E guarde. Porque eles vão ser muito úteis, tá bom? Porque agradecer o seu carinho, a sua atenção. Fica com Deus. Ah, é uma coisa que eu tava esquecendo. Na lateral a gente costura com o normal, tá? Faz só uma costurinha. Igual a gente costura esse sapatinho de bebê, tá? Aqui na lateral. Pra ficar bem bonitinho, bem feitinho, bem certinho. Próximo vídeo eu volto mostrando pra vocês como que a gente continua. Beijo grande e até amanhã. Tchau. Tchau.